Em Rio Preto, um congresso de odontologia reuniu cerca de 300 crianças da rede municipal de ensino da cidade. O objetivo foi ensinar a forma correta de escovar os dentes. Olhinhos atentos a cada explicação. No teatro, o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal trazem uma história diferente sobre a importância de escovar os dentes. Nunca ninguém me ensinou. Que coisa feia, seu lobo. Tem que escovar os dentes todos os dias. Durante o primeiro congresso internacional de odontologia em Rio Preto, cerca de 300 crianças de escolas municipais participaram do Escovódromo, uma iniciativa da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Ao todo, mais ou menos 800 congressistas que estarão presentes nesses três dias de congresso, onde a gente traz de todas as especialidades avanços, inovações e o que tem de mais moderno na atualidade na odontologia. Dentro do congresso, a gente tem um carinho especial para essa parte de prevenção. Com a escova e a pasta de dente na mão, eles mostraram que aprenderam tudo direitinho. Como tem que fazer? Escovar em cima e embaixo. E por que é importante a gente escovar os dentes direitinho? Para não juntar a cara e bichinhos, para deixar o dente bem limpinho. Iniciativas como esta são importantes, já que boa parte das crianças não tem escovado os dentes. E nos consultórios, os dentistas têm registrado um aumento no aparecimento de cáries. E por que isso acontece? O Isaac sabe responder. Às vezes esquece, às vezes quer estar prestado para brincar e quer se divertir. Tânia é dentista e organizadora do Escovódromo. Ela acredita que atitudes simples podem mudar essa realidade. A escovação em si, ela ajuda muito na prevenção. E pra que isso tudo? Pra eliminar a nossa cara. Escovação em dia e sorrisos garantidos. A Super Pastinha aprovou o trabalho da criançada. Vamos, criançada, usar a Super Pastinha no dia a dia.